A Dorfeu organizou a 13ª edição do Festival O Gesto Orlhudo, que decorreu de 1 a 4 de outubro. Esta 13ª edição foi um verdadeiro sucesso, contando com a presença de milhares de pessoas. A Dorfeu já nos habituou a grandes espetáculos e este não foi exceção, contando também com o apoio da Câmara Municipal de Águeda, que muitos têm feito a favor do desenvolvimento da cultura. O Gesto Orlhudo começou quarta-feira, acaba amanhã. Grandes espetáculos. A Dorfeu mais uma vez em grande. O Gesto Orlhudo é a marca, se calhar, mais identitária dos festivais da Dorfeu, dentre os vários que organiza. E esta semana é um balão de oxigênio para a nossa alma cultural de Águeda. Para as propostas que fazem noite após noite, e estamos agora aqui com os irmãos em Foncundiblas, acabamos um concerto do Sérgio Godinho, fantástico também. Tem sido noites e espetáculos. Também os finais de tarde, em que inovamos com o horário das 7 horas, com as palavras imbebidas em música. O Gesto Orlhudo é este festival de fusão música com humor, música com o teatro, música com as outras artes. E um momento de afirmação cultural também de Águeda, nesta parceria estratégica entre a Dorfeu e a Câmara Municipal. O Gesto Orlhudo disse agora há pouco tempo mesmo que vocês talvez tenham uma das melhores associações do país, em termos culturais. Essas palavras ficam sempre bem recebidas e também são um reconhecimento que nós temos alguma dificuldade em lidar. Mas nós estamos sintonizados no que é afirmar a Águeda, através das suas formas diferentes de provocar o público, de o convidar, não só a comunidade, mas também o público de fora. E a Câmara Municipal, por um lado, com a sua iniciativa de envolvimento social, de envolvimento da comunidade, e as nossas iniciativas, que têm um cariz cultural e artístico muito acentuado, são complementares. E neste caso, o Gesto Orlhudo tem tido um papel fundamental neste início de outubro de cada ano. E aqui, com este tempo magnífico que tem ajudado a que esta festa da música com humor seja efetivamente uma festa também para a alma das pessoas. É verdade, ao nível que nos habitou, superior inclusivamente ao habitual, está a trazer à Águeda muitos públicos, não só a trazer mais uma vez as pessoas do Conselho para fora de casa e para assistir aos espetáculos que se repetem todas as noites, mas também trazer, e cada vez mais, mais gente à Águeda, porque a aposta na cultura é uma aposta a ganhar. A Águeda tem realmente feito um conjunto de propostas ao longo do ano, realmente, que colocam a Águeda no mapa cultural de Portugal. Sim, é verdade. Nós quisemos criar algumas condições e criar hábitos de cultura. E é isso que temos tentado ao longo dos anos e temos tido um ritmo de acontecimentos que quase todos os fins de semana há acontecimentos culturais e alguns de enorme qualidade, como é o Gesto Orlhudo. Dorfeu, realmente, não há palavras, uma grande associação. Sim, eu estou convencido que é uma das melhores do país e o seu profissionalismo é a todos os títulos louvável e ficamos muito orgulhosos de ser uma associação de Águeda que trabalha para a nossa terra e que também leva as suas produções a outras terras do nosso país e que leva sempre o nome da Águeda. A Águeda A Águeda A Águeda A Águeda A Águeda Obrigado.